E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo vocês mais um vídeo, o segundo de hoje já E eu vou tá trazendo aqui uma solução galera, várias possíveis soluções pro problema do congelamento de tela no Free Fire E essas soluções vão servir tanto pro G7 Play quanto pro G6 Play, porque tá osso galera Toda ranqueada tá assim, é toda partida ranqueada, não tem exceção pra mim Pelo menos no meu galera, toda ranqueada que eu jogo, pode ser no meio ou no final A tela tem que congelar, eu tenho que fechar o jogo todo e entrar de novo galera Mas hoje eu vou trazer algumas soluções que eu usei pra tá amenizando bastante essa situação aí E agora galera, não vou dizer que sumiu o bug, mas tá acontecendo muito menos do que acontecia antes E tá dando pra jogar, entendeu galera? Não tá tão ruim quanto antes Então ó, vamos lá pras soluções que eu vou tá mostrando pra vocês galera Vou dar um corte rapidão e já volto hein Galera, primeiramente eu vou mostrar pra vocês todas as soluções aqui que vocês vão tá encontrando nas configurações As possíveis soluções como eu já disse né Então, primeira coisa de tudo galera, eu recomendo você tá jogando sempre com o modo avião ativado E sem a economia de bateria, por que galera? Normalmente isso acontece por causa do processador que não tá dando conta do Free Fire De processar o jogo e tal, entendeu galera? Mas nem sempre é essa a causa né, mas na maioria das vezes Então, a economia de bateria, ela limita o seu processador E o modo avião galera, ele tem um processo no seu celular que consome muita memória RAM e processamento Você pode não saber, mas sim galera, muita bateria também inclusive Posso tá trazendo um vídeo sobre isso depois, mas enfim, é outro assunto já Vamos aqui também em bateria galera E se sua bateria adaptível estiver ativada, você vai desativar, entendeu galera? Tem que desativar a bateria adaptível Porque ela limita o uso de alguns aplicativos galera E se isso acontecer com o Free Fire, ela pode tá causando sim o congelamento de tela Galera, vamos aqui pra outra tentativa Você vai tá achando o Free Fire aqui na sua lista de aplicativos Vai tá vindo em permissões Calma galera, permissões não Vem avançado, vem mudar Permitir modificação de configuração do sistema E ativa, por que galera? Porque desse jeito o Free Fire vai tá conseguindo usar mais do seu processamento E mais memória RAM do seu celular Basicamente é isso galera E tem mais uma coisa aqui ó O tema escuro galera Ele ajuda um pouco também Eu tô mostrando aqui tudo que eu fiz no meu, entendeu galera? O de vocês vai tá aqui ó Em claro galera E ó, ó a barra de volume Vou mostrar pra vocês ó Fica assim, se você colocar no escuro Galera, eu acho até mais bonito esse tema Eu gosto muito de usar ele mesmo Então, é basicamente isso aqui nas configurações né galera É, tem as configurações do desenvolvedor Mas eu não acho que isso adianta muito Então ó, vamos pros aplicativos agora que eu vou mostrar pra vocês Galera, o primeiro aplicativo aqui é o Repair System E galera, esse aplicativo aqui Ele vai tá basicamente otimizando o seu celular de todas as maneiras possíveis Ou seja galera, ele vai limpar sua memória RAM Vai limpar sua capacidade de processamento Ele vai mexer com a sua bateria e tals Ele faz muitas coisas de uma vez só, entendeu galera? Então ó, primeiramente Ó, vocês vão clicar em Repair System Essa opçãozinha aqui ó, que eu tô apertando agora Vocês vão clicar nela e vai esperar analisar todos os seus aplicativos galera E vai tá dando aí os resultados já já Galera, eu vou tá deixando aqui, eu não vou cortar não Porque, sei lá galera, eu prefiro não cortar Até porque o vídeo é um pouquinho mais longo Não faz mal né galera É só você dar uns pulinhos aí que vai tá passando já E basicamente galera, ele vai tá fazendo vários processos aqui de limpeza no seu celular De todas as formas como eu já disse né Então galera, calma aí que não acabaram as soluções ainda Eu ainda vou trazer mais algumas pra vocês E as mais efetivas eu vou tá passando pra vocês daqui a pouco galera, já já Então ó, na verdade essa aqui é uma das mais efetivas galera Porque ela mexe diretamente com o sistema do seu celular O cachê, a memória RAM, o processamento E é basicamente isso galera Então ó, tem uma solução aqui galera Que é uma solução definitiva Uma solução que com certeza vai resolver Então, mas Essa solução galera, seria você resetar o seu celular Isso mesmo Se você resetar o seu celular Certeza de que esse bug vai ser resolvido Porém galera, pode ser que você resete O bug seja resolvido E depois de umas 3, 4 semanas aí Já volte a dar o bug de novo Por que galera? Como eu já disse É uma coisa do processador do seu celular É uma coisa aí que Começou a acontecer no G6 Play A partir do Android 9 E no G7 Pelo que eu tava pesquisando aí né Ele começou mais Foi no Android 10 Mas já aconteceu no Android 9 também Então galera A Motorola é porque ela caga no sistema todo A Motorola sei lá galera Vai fazer o que né É Pode ver galera É um dos poucos celulares que tem esses bugs É da Motorola Tinha que ser Mas fazer o que galera Tem que fazer Não tem que fazer Mas continuando aqui galera Espero que a atualização de software aí Corrige esse bug né Porque tá insuportável esse bug na ranqueada Eu consegui amenizar um pouquinho Como eu já disse pra vocês Mas continua muito chato galera Atrapalha demais Tu tá no meio de uma trocação Imagina se tu tá no campeonato Prestes a vencer E dá esse bug galera Tu deixa o Toline sozinha lá E é complicado Não dá galera Tem que dar um jeito nisso Porque Ela compromete muito A jogabilidade e tals também E é basicamente isso Bom galera Ele já terminou o processo aqui ó Então agora que terminou Você vai basicamente fechar Ah e mais uma coisa Eu esqueci de mostrar pra vocês O brilho adaptivo Você vai desativar também Até porque é uma opção chata Pra Muito chata Eu falo a merda aqui Enfim Você vai baixar também Esse aplicativo aqui ó Que é o Calibração do Touchscreen Galera Calibração do Touchscreen E vai tá clicando nele aqui ó Aqui é muito simples Só fazer o que tá Mandando aqui ó Toca em calibrar Dá um toque único na tela Tem que ser o toque mais breve possível Tá galera Não segura o dedo Só toca Entendeu Ó Ele vai tá passando a precisão aí ó Dá dois toques agora Você vai tá fazendo tudo Que o aplicativo mandar você fazer Pra ele calibrar sua tela Vai tornar seu toque mais rápido aí E Talvez isso melhore galera Talvez Caso seja algum problema Com a sua tela aí Pode ser que isso amenize um pouco Esse bug Mas Na maioria das vezes Como eu já disse É o processador Que tá com problemas Tá bom Então ó Não problemas exatamente Mas Ele não tá dando conta De processar o Free Fire Galera Basicamente isso tá Então Você não precisa ficar fazendo isso Basicamente né E eu não acho que isso aqui Vai resolver o problema Vou ser sincero pra vocês Eu acho que se for pra alguma coisa resolver Vai ser aquela parte lá Da bateria adaptível E A parte do brilho adaptível também O tema escuro Pode ser que ajude um pouco E o outro aplicativo Que eu mostrei antes O Repair System Aquilo lá é muito Eficiente galera Ó Basicamente É isso galera Bom É Eu vou tá vendo aqui Se tiver mais alguma dica Que eu vou trazer pra vocês Eu trago outro vídeo Com mais dicas Se eu encontrar uma solução definitiva Galera A única solução definitiva Que tem até agora É resetar o seu celular Como eu já disse Mas Resetar galera Pode ser que ainda volte a dar esse bug Depois de um tempo Que você resetou Entendeu E basicamente também galera Tem mais uma dica aí Que é Limpar o seu celular ao máximo Liberar o máximo De memória possível De armazenamento RAM e tal Apagar todos os aplicativos Que você não usa Porque isso também ajuda muito Já que vai tá liberando O seu processador E caso tenha andado esse problema Eu recomendo você Desligar e ligar o seu celular também Galera Pode ser que ajude muito Desliga e liga o celular E só abre o Free Fire Entendeu Porque Vai tá economizando Tanto o processador Quanto a memória RAM Bom galera Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu like no vídeo Se inscreve no canal se gostou Esse foi o vídeo né Como eu já disse Tamo junto Valeu E foi